Música Saudações Netwebáticas, ora boas pessoal estamos aqui para então para fazer mais uma batalha em For Honor Bem vindos então à Bench X e ao Netweb System Eu estou aqui a tentar aqui na sala de jogo a recrutar Temos aqui a Bárbara, a Bárbara é uma miúda muito giro Portanto isto são gajas, são gajas tipo aqui assassino, média, pacificadora Vamos recrutar Temos aqui também a gaja Horashi, temos aqui Nobushi e temos o Kensei Vamos desbloquear aqui então a assassino, pacificadora Vamos desbloquear, ok Já temos a pacificadora, muito fixe Vamos também desbloquear aqui Onobushi Ok Temos mais uma personagem desbloqueada, muito bem E agora vamos então entrar no jogo Vamos entrar no jogo Não sei quem é que anda para aqui a jogar Netweb, Profil Duelo Faça um samurai, fama de campeão de Kirajá O que é isto? 3 dias de fama campeão Isto é tudo muito, 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 muito perigoso Vaga aberta, aí dá para convidar aqui o pessoal Dá para convidar aqui o pessoal Azumi, ok Temos aqui também o Clonix Temos aqui montes de gente online Vamos então continuar aqui Temos aqui as facções Avançar Duelo, briga 2x1 Dominio Vamos para Dominio Participe das atividades nos seguintes modos Jogador x Jogador x EA Você pode desativar o pariamento em qualquer... Ok, vamos avançar Jogador x Jogador Ok, vamos lá Vamos atacar, não é? Portanto, estamos a ir buscar jogadores Vamos lá ver como é que isto corre Já não me lembro bem das teclas da última vez que cheguei Foi mesmo só o tutorial Temos ali o Kalamaster Ok, estamos aqui vários gajos a entrar Muito fixe Portanto, quem que nós vamos ser? A gente vai sair aqui Passificadora Composição Vamos ver aqui o Horaxim Ok, isto aqui não dá Não Equipo Atalento Atalmoço rapidamente Bardena absoluta Ordem na disparação de 6 Por causa de um moderado na área Ok, está bom Está fixe Está fixe Eu não quero queira ser esta Pronto Vamos lá embora Agora Aqui temos ali o mapa Portanto, é tipo uma ponte Estamos a carregar agora aqui o mapa Aí está Vamos começar então este combate Portanto, temos aqui vários heróis Não é? Isto agora vai estar a carregar ainda Personalização nos duelos Você usa cores neutras Agora estamos na cor azul Guerra de facções Os recursos da guerra São posicionados Uniformemente Por todos os territórios Caso você blablabla Já não percebi o que é que eles disseram No resto Agora queria avançar Então, não avançamos Bora, bora, bora Nível 1 Aqui, gajo já batidos nisto O Joseph Já anda batido nisto Aquele gajo tem um pênis O uncle O uncle do gajo Deve pisar um pênis Eu não posso Ok Temos aqui o nosso personagem Portanto, isto aqui é para fixar Vamos lá então avançar Descobrir aqui qualquer coisa Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não sei aqui para frente Não é? Inter vendor Não é? Só uma vez saio uma vez attributes. ivoke uskit regularly Você, capturou a Zona C! Você perdeu a Zona C! Mata-o, mata-o! Mata-o, mata-o! Acredito no meio do pessoal todo! Morreu! Morri! Morri! Você perdeu a sua alma! Morri! Você, capturou a Zona A! Mata-o! 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 Já morreu! Já morreu! Já morreu! Vamos voltar para trás! Aqui o gajo! Mata-o! Esfaqueou-me além! Completamente além! Traspassado! Vê se alguém me... Reanima! Ok! Meio! Vai! Sem��os fãs manos! Vá! Ele está aqui a avançar por este lado Podia ter usado ali um ataque especial a vingança Vamos lá O jogo está muito fixe Claro que isto tem que levar aqui bastante bem Os gajos não avançam por aqui por este lado Vamos avançar aqui Vou dar ataque E recuperando conexão A ver Vamos é A ver A ver É É isso aí Esta é a base C Já já avançar para outra base Vou tentar fugir aqui um pouco Aí está conseguimos vencer Tivemos mais pontos Fiquei em ultimo não é mas tenho 248 pontos Perdi bastantes vezes Não fiz os duelos Tentei fugir além Tentei fugir além A cena Portanto Contornei além os problemas Maiores Ganhei aqui algumas cenas Votação no próximo mapa Já aqui a próxima partida Estou pronto Estou pronto Cada turno Atacar Vamos aqui para o dominio Estamos à espera de outros jogadores É bastante engraçado aqui Este tipo de jogo Porque temos vários objetivos Temos ali também a temporada 1 Ronda 1 Temos várias rondas Faltam 13 dias para acabar a temporada 1 Isso quer dizer que o jogo vai sair na temporada 2 certo? Portanto O próximo turno É daqui A 1 hora e 38 minutos Portanto Vamos aqui para o pronto Vamos a esperar de outros jogadores Os jogadores que restaram Não são suficientes Estão no menu principal Ok Vamos tentar aqui mais Jogador contra jogador Jogador contra IA Normalmente tem lá Também do grupo Um 4 Ok vamos jogar Temos aqui também algumas configurações Que podemos fazer O jogo está bastante fixe É um jogo que É pá É diferente Aqui o Nobushi Vamos experimentar aqui outro Lembrando aqui Pacificadora Que haja luz Besta Ok Isto aqui é com umas coisas De avançar Ok estamos prontos Vamos então avançar aqui Temos aqui então mais cavaleiros Temos 2 pessoas 2 pessoas E temos 2 bots Contra... Ah não os gatos estão a entrar Não dá para entrar a seguir Boa já temos 2 3 pessoas Ok Vou sentar botes neles Se não Mas isto dá para entrar se calhar Após isto Isto está Estão a entrar pessoal Nível 13 Temos um nível 8 Eu sou nível 1 Isto é muito fraco para mim Porque ainda só o primeiro ou segundo jogo Também não é por aí Um erro Ok Um erro Deposito Vamos lá ver aqui Se eu consigo então jogar Briga 2x2 Mas eu gosto mesmo do dominio Estou em conta aqui pessoal 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 Isto é como é que é pessoal Estar nesta beta Eu gosto bastante do jogo O jogo está bastante fluido Está bastante Hummm Não consegui entrar na sessão Ok Hummm Acho que muita gente teve acesso à beta E então os servidores não estão a aguentar Como é que é Ubisoft? Como é que é? Vamos dar a ver se isto entra Seguro-te perto dos animais Espera rir animais Ok Ai Será que vamos entrar agora? Aí está Vamos entrar Ainda estava a mandar mensagem Mas pronto Vamos avançar Não Não vamos avançar Porque deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Mandar mensagem Vou tentar mais uma vez Escolher aqui tipo L1x1 Jogador contra IA Vamos experimentar Jogador contra IA Vamos experimentar Jogador contra IA Não consigo Partida rápida Partida rápida Será agora? Quero aqui a assassina Para a saída do Assassin's Creed Mas tem... Tem uma cena na cara Uma armadura na cara Ainda é mais fixe Eu queria entrar não é? Será que agora conseguimos entrar no jogo? Hã? Pessoal Como é que acham? É uma beta Isto é uma closet beta Ainda está muito cru Pois calhar agora dá para jogar ou não? Ai agora é terreno aberto Vai embora! Será? Será que dá? Será que vamos entrar? Bora lá! Perdi de 100 pontos Ainda não O inimigo está malvindo É falter Você capturou Zone A Você perdeu Zone C Você perdeu Zone C Temer eles na corrida Você perdeu Zone A Você perdeu Zone A Ah, filha da mãe! E o gajo cortou uma cabeça! Não pode ser! Você, captura a zona C! E treino! Andando lá com o gajo! O gajo é muito forte, pá! É muito forte! Eu não sei que nível é que isto está! O gajo está a bater-lo bem! Ou já entra outra vez? Você perdeu a zona A! Você, captura a zona C! O gajo está a voar! Aqui não há ninguém! O jogador está atacando! A vai fica! Os inimigos estão atacando! A maisavo fica atacando! Acupendo um Aí! Eu gostei! Vai, vai, vai! Coisa de um ali! O que é o inimigo? Uhuuu Há fostes Há fostes Aí está, matar o pessoal todo Cámonos em pontos Cámonos em pontos Aqui ele tem que estar fugindo Não, não, não! Tem um daqui! Vou parar aqui um pouco de vida. Está complicado pessoal, está complicado! Não, não, não! Não, não! Que caralho? Dois contra um! O gajo vem atrás de mim! Foge! Isto é o que? Isto é um jogo bem para jogar comigo, caralho! Se não, ainda dá! Foge! Eu já entro! Tem que ir ali ao ponto A! O ponto é o descabefe! Você capturou a zona A! O gajo está fixado em mim! O gajo está fixado em mim! O gajo está fixado em mim! O que é isso? O que é isso? Aquela cena devia-se dar tipo um power-up E mais 100 pontos Temos que tirar pontos aqui A equipa inimiga está a balar Temos que tirar pontos aqui A equipa deles O que é isso? 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 Não se veem Aí está! Espetacular! Espetacular! Vamos já aqui para o outro lado Aqui passei Aqui está! Muito bem! Muito bem! Vamos aqui então alimpar o nosso hospital Sobe, 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 sobe E este gajo estava aqui à minha espada! Não posso! Derrota! E fiquei enterrado no chão E perdemos! Pá! Gestas muito fortes Estava em segundo Não sei quantos pontos 309 pontos E aí meu! É isso! É pá! O jogo está brutal! O jogo está brutal! Está mesmo fixe o jogo! Pois! Estou pronto! Vamos ao próximo jogo! Está brutal este jogo! Muito fixe! Estão nos combates! É pá! Está mesmo nice! Só vou jogar mais um! Mas realmente o jogo está fenomenal pessoal! É pá! É um excelente jogo! E sai já no dia 14 de fevereiro! Está mesmo nice! Memn-mem-meme-meme-nice! Já vê se o pessoal entra também. Ah é a próxima partida. Ok. Gosto que é daqui deste. Este gajo a secar tem coisas novas certo? Private codes. Vamos virar para cá. Ai que nice. Muito fixe. Gosto bastante. O pacificador está muito fixe. Ui vamos entrar. Como é que é pessoal. Vocês gostavam de. Ter esta série no canal. Como é que é. O jogo está bastante bom. Estou a gramar bué. Vamos ver. Vamos ver se estamos. Não insisto. Entramos agora. Vamos ver aqui as perto dos outros jogadores. Aí está. Vamos ver então para mais um jogo. Portanto mais uma batalha. A gente escolhe a facção. Mas dá para jogar com o personagem que nós quisermos. Com a facção que quisermos. Isto é tipo uma mistura. Tipo eles aliam-se. Contra um adversário em comum. Portanto. Ainda temos um bloco de cada lado. Vamos lá ver. É que isto leva muito tempo a entrar no jogo. Isto a carregar. Leva bastante tempo. Conta. Você pode editar seu emblema nab. Perfil do menu social. Aí está. Muito fixe. Muito fixe. Vamos começar. Uh. Temos aqui já um cenário. E temos aqui o nosso. O nosso guerreiro. O que é que nós vamos fazer. Vamos apanhar já aqui as zonas. É para começar já aqui a contar. Portanto esta é a zona 1. O que é que nós vamos fazer. A gente está perdendo a zona 1. Você perdeu a zona 1. Você perdeu a zona 1. O que é que nós vamos fazer. Você perdeu a zona 1. Eu não vou avançar. Por que não é para avançar por aqui. Já sei também que está avançar aqui. Já estamos na linha C. Vamos então apanhar aqui a base. Aqui está. E vamos apanhá-la em a ultima. Aqui a base B. E vamos começar a ser pato só. Conseguiu já nos tinha patido bué. Já nos tinha ceifado bué. Você perdeu. Uau. Mas estamos a ganhar pontos. Já consegui as partes todas além do cenário. Portanto estamos a ganhar bastante pontos graças a mim. Portanto vamos avançar aqui. Temos as bases todas. Agora mesmo vou lutar aqui contra os gachos. O gachos está bué da força. E corta-me de cima para cabeça meu. Estão a conquistar bases. Espera ai. Estão a conquistar bases. Espera ai que eles estão a conquistar bases. Temos que ir para base 1. Rápido rápido. Temos que ir para base 1. Está a ser atacada. Você perdeu a zona A. Vamos avançar aqui ou calhaços Eipa a gacha é tão feroz A gacha está a protegê-lo em aquela zona muito muito forte Vamos perder o jogo caraços Eu vou aqui para esta zona A gacha não se desempenha da mãe A gacha não se desempenha da mãe A gacha não se desempenha da mãe Aqui agora tenho que ganhar aqui esta base A gacha A gacha O que é isso? Ai era o meu ultimo golpe meu! Isto é muito complicado, aí está, perdemos Que vitória tão fraca! Que vitória tão fraquinha agora! Vitória não, derrota não é? Vamos à próxima partilha, estou pronto. Vamos aqui à votação do mapa. Forte Ribeirinho! Não, pode ser forte! Muito nice pessoal, muito nice! Temos aqui muita gente a jogar! Estou pronto! Só para fazer mais um jogo! O jogo realmente está porreiro. Depois de se aprender além de combater e os duelos, há devido duelos bastante longos, Bastante porreiros, dignos de criar ali umas expectativas fenomenal! Isto até era um jogo que dava para ESPORTS! Tipo, é um jogo que é bastante um contra um, ou mesmo equipas, é bastante competitivo! Faltam 3 segundos! Vamos lá ver se isto consegue entrar então no jogo! E este será então a última batalha! Temos aqui forte Ribeirinho! Muito bem! Vamos lá experimentar isto! Pacificador não! Não gosto da Pacificador! Vamos experimentar aqui a Nobushi! Longo alcance! Recuo versátil! Vamos experimentar então! E não tem nada... Nada... Preciso! Vamos ver como é que isto corre! Já há muita gente com cenas desbloqueadas! Portanto temos aqui a zona A,B,C e tudo em linha! 7 minutos! 7 minutos! Estáá, vá começar! Vamos ver como é que isto corre! Podemos achar que só está um daquele lado! Tantos bots! Às vezes os bots são piores que as próprias pessoas! Bem, tenho um nível 11. Não entra mais ninguém. Partida personalizada. Partidas personalizadas não fornecem experiência. Pois é justo, não é? Porque as pessoas iam fazer batalha. Iam fazer boost nesse tipo de partidas. Faz aqui o menu. R1, R1. R1, L2. Bote cobra. Fora de modo segurança. E bastantes caras. Aí está! Vamos lá então! Para mais um combate! Os jogadores aperceberam o que é que é para fazer. Vamos lá para cima. Mantenham-se juntos pessoal. Mantenham-se juntos. Mantenham-se juntos pessoal. Mantenham-se juntos. Mantenham-se juntos. Vamos fugir daqui. Para que é muita gente. Mantenham-se juntos para cumprir. Mantenham-se juntos. Mas todos Estava num sítio muito mal. Estão os 3 mortos. Então é para... para baixo de si. Vou tentar proteger essa. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. O que é que está? O que é que está? Já foi. Já foi. Já foi. Vou parar aqui a vida. E vamos atacar aqui novamente. Vamos lá. O que é que está indo? E como é que o gajo me matou, meu? Ah, pelo menos matamos-o a seguir. Xuxitam-o ai. Tá quase, tá quase. Boa. Posso tentar apanhar aqui a volta? Estou o gajo. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ele não foge. Aqui, vamos atrás dele. Vamos lá. Vamos jogar bem agora. Ah morreu. Aí está mais 5. Vamos esperar aqui para o próximo adversário. Muito bem agora aqui a conseguir. Até denota-se aqui o meu sorrisinho. Vai machucar-me com o canhão. Aí está a vitória absoluta. Aí está a grande vitória agora. Está destruído. Não consegui ser dos melhores. Mas andei perto além dos objectivos e finalizações. Estive muito perto antes de ser o primeiro. Portanto pessoal. Este foi uma partida de For Honor. O jogo realmente está fenomenal. Tivemos aqui agora um bom jogo. Atingimos o nível 3. Eu gosto bastante aqui do Ndobushi. Porque tem um ataque de longa distância. E estamos a tentar perceber como é que funciona estes combates. E acho que agora já estamos operacionais. Equipar. Ok isto tem aqui fatos novos e assim. Mas eu não vou jogar agora. Portanto agora vou mesmo para um menu mapa mundo. E ficamos então por aqui. Portanto tivemos a jogar Domínio. Tivemos a jogar aqui Domínio. Que é um modo de jogo bastante acessível. Porque tem vários EA. E temos também 4x4 muito fixe. Estamos além da parte da briga. Temos o duelo. Temos eventos. Tudo muito espetacular pessoal. Eu gostei bastante do jogo. Já sabem. Se quiserem esta série no canal. Não deixem de subscrever a Bench X. E também o NetWeb System. Eu sou NetWeb. E estiveram então com For Honor. Da Ubisoft. Que sairá já no dia 14 de Fevereiro. Para Playstation 4. Xbox One. E PC. Até lá. NetWeb is off. Tchau, tchau.